Boa tarde, pessoal. Hoje estamos iniciando o segundo dia de live do Enfogel 2020 e queremos começar parabenizando a nossa querida Universidade Federal de Ceará, que hoje está celebrando 65 anos de instalação. É uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Segundamente, queremos pedir desculpas pela audiência dos intérpretes, que ocorrerão alguns problemas técnicos e eles não poderão estar presentes. Então, podemos seguir com a nossa programação normal. Hoje, nós teremos a participação de alunos da UFC do Campos de Quixadá, uma aluna de cada curso. A gente vai, nós vamos ter a Nayara, do curso de Sistemas de Informação, a Joyce, do curso de Ciência da Computação e a Marisângela, do curso de Engenharia de Computação. Então, vamos começar com a Nayara. Oi, Nayara. Oi, Cecília. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão por aqui acompanhando a gente e que também irão passar. Eu estou no sétimo semestre do curso de Sistemas de Informação, na reta final, né, em caminho à conclusão. E o curso de Sistemas de Informação, ele é, dentro do curso, o tempo de duração total dele é de 4 anos ou 8 semestres, né, e ao longo desse tempo nós temos disciplinas de 3 áreas específicas. Temos disciplinas voltadas para fundamentação na parte da programação, né, com fundamentos de programação, programação orientada ao objeto, dentre outras. Temos disciplinas relacionadas a partir da administração, que proporcionam a gente um maior entendimento de como funciona uma organização, seja ela relacionada a negócios ou não, e a sua hierarquia dentro dela, né, para entender os processos de uma organização, como eles acontecem e para entender, principalmente, o valor dos sistemas e das informações desses sistemas dentro de uma organização. Nas disciplinas de administração, nós temos introdução à administração, temos também gestão de informação e conhecimento, gestão de tecnologia, dentre outras que, sistemas de informação, dentre outros que, ao longo do curso, também nos proporcionam esse maior entendimento sobre o quão valioso é a informação para uma organização, né, e o quão importante é ter sistemas presentes em organizações, tanto para informatizar processos que antigamente eram manuais, quanto para ter essa base de dados tão importante quando você vai, por exemplo, descobrir o perfil do seu cliente, onde, em qual região do país, ou então do mundo são seus maiores clientes, dentre outras coisas bastante importantes para se manter uma organização ativa no mercado, se for o caso de uma empresa, por exemplo. E também tem a área da matemática, né, não poderia deixar de faltar, uma vez que é muito comum nos cursos de tecnologia da informação, e nós vamos ter disciplinas como matemática básica, pré-cálculo, cálculo integral, e probabilidade estatística, lógica para computação e outros, né. Essas disciplinas, é importante citar que não são só essas, né, o curso de sistemas de informação é composto por disciplinas ao longo dos seus oito semestres, e elas são só alguns exemplos para mostrar as três áreas mais fortes dentro do curso. Elas podem ser, todas as disciplinas podem ser consultadas nesse link, abaixo, né, após fonte, que foi onde eu, inclusive, pude retirá-las, e também, nas disciplinas de matemática, especificamente, eu associei links que direcionam para cursos gratuitos, né, online, onde você, diante da realidade do sistema de ensino público, né, do país, acho que é algo interessante que é possível encontrar ao longo de todo o slide, quando tiver esse balãozinho informando para acessar os ícones para aprender. dentro do, e essas são as disciplinas, né, e elas preparam a gente para trabalhar dentro das fases do desenvolvimento de software. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que, quando você faz um curso como sistema de informação, não necessariamente você vai ser exclusivamente programador ou programadora, mas você pode também atuar na questão como projetista, você pode ser um analista de requisitos, você pode, inclusive, ser programadora, que aí você vai atuar na parte da implementação, você pode atuar na parte dos testes de software e treinamento, assim como também na manutenção desses softwares. Então, a gente tem essas áreas bem específicas do processo de desenvolvimento de software e, obviamente, é muito importante que haja o conhecimento de programação para se estar em qualquer uma delas, principalmente na parte de implementação, né, que é, de fato, onde vai acontecer a questão da codificação, da programação em si, mas tem esses outros campos dentro do desenvolvimento de software, né, nem tudo é ligado a simplesmente programar. É preciso, primeiro, entender o que é que um cliente quer a partir daquela tecnologia, isso é feito na análise de requisitos, projetar de acordo com os recursos que as máquinas ou a empresa vai ter, isso entra em projeto, programar, né, para construir a ferramenta, isso entra em implementação, testar para ver se, de fato, o que foi requisitado lá em análise dos requisitos está funcionando e também acompanhar, né, muitos softwares, a gente vê, a gente percebe diariamente que os aplicativos possuem atualizações, né, e isso são pequenas manutenções que são dadas a esses aplicativos para cada vez mais eles possam ficar melhores e para que atendam às necessidades atuais dos usuários. Eu gostaria agora de falar sobre os tipos de, digamos assim, as áreas que você pode atuar mais dentro da programação, a partir do sistema de formação, A área front-end, ela não é o foco do curso de sistemas de formação, mas você acaba conhecendo sobre ela um pouco, né, de forma bem, assim, básica na disciplina de desenvolvimento web e na área de front-end, a programadora responsável pelo front-end é o programador responsável por construir a interface gráfica, né, daquela aplicação e isso significa construir a tela que nós, usuários, temos acesso, né, é o botão que a gente clica, é a caixa de mensagem que a gente insere a informação e todos os elementos de uma interface gráfica, seja um aplicativo, seja um site, que nós temos interação com os usuários. As tecnologias mais importantes importantes para o desenvolvimento front-end é o HTML, o CSS e a linguagem de programação JavaScript. Clicando nos ícones também é possível ser direcionado para cursos dessas tecnologias, para quem se interessar e agora eu vou falar um pouquinho da área que é o foco maior dos sistemas de formação, que é o back-end. No back-end, a desenvolvedora vai ficar responsável por desenvolver as funcionalidades para aquele elemento da tela, né. Então, quando eu acionar o botão, ele só vai fazer algo se eu tiver esse desenvolvimento dessa funcionalidade. Quando eu clicar numa caixa de texto e enviar uma mensagem, eu realmente só vou estar enviando aquela mensagem se essa funcionalidade por trás desse elemento estiver desenvolvida. E essa é a importância da programação voltada para o back-end. A gente vai ter algumas tecnologias como as linguagens de programação Java, Python, JavaScript, que é... JavaScript é muito híbrido, então essa é uma característica muito boa dessa linguagem, você consegue usar ela facilmente, tanto em aplicações front-end, né, quanto... tanto no desenvolvimento front-end, quanto no desenvolvimento back-end, isso é algo bem legal. E também vamos ter bibliotecas ou frameworks, como são mais chamadas, como, por exemplo, o React e o Spring. No curso de sistemas de informação, a experiência que eu particularmente tive, e que a maioria dos meus colegas também geralmente tem na disciplina de desenvolvimento web, é como o Spring, usando o Java, né. Mas isso não limita a gente de aprender. Para quem está iniciando agora, para quem está assistindo essa live, com curiosidade sobre essas linguagens, às vezes não conhece nenhuma, eu indico fortemente começar por Python, depois passar por JavaScript, e aí depois sim, seguir para Java, acho que esse é um caminho interessante para quem está iniciando. Clicando também nos ícones aí, vocês vão ser direcionados para cursos, clicando no ícone da moça, programando para um curso de lógica, né, que é fundamental, antes da gente começar a desenvolver qualquer código, a gente ter essa noção de lógica. E, por último, a gente tem também um tipo de desenvolvimento, né, que eu posso ser uma profissional, que eu sei tanto o front-end, quanto o back-end. Dessa forma, eu vou trabalhar com o desenvolvimento full-stack. No próximo vídeo, a gente pode ver isso. No desenvolvimento full-stack, você fica responsável por desenvolver tanto a interface gráfica, quanto as funcionalidades dessa interface. E aí, lógico que para você ser, para você ser uma desenvolvedora full-stack, vai precisar de mais tempo de estudo, vai precisar de mais tempo de treinamento, mas não é algo que não esteja alcançado. Dentro dos, falando um pouquinho de mercado de trabalho, essas três posições, né, de desenvolvedores, que é a parte que eu conheço mais, são posições bastante requisitadas, vai muito de cada empresa. Às vezes, em uma mesma empresa, você tem vagas abertas para desenvolvedores nessas três categorias. Ou você quer especificamente um front-end, ou você quer especificamente um back-end, ou você quer especificamente uma pessoa que desenvolva os dois. Não necessariamente um é maior que o outro, isso é completamente errado, vai mesmo de cada pessoa, que ela se sente mais confortável para aprender e ter como habilidade, né. E é basicamente isso, assim. O curso, é importante ressaltar isso, o curso, ele é uma trilha, mas ele não te mostra tudo. Assim como qualquer área ou campo da vida, a gente aprende quanto mais a gente estuda e pesquisa, né. Então, é importante avaliar isso, é importante também entrar no site da UFC Xadar, se você se interessa pelos cursos que tem lá, mas tem dúvidas entre eles, além de assistir essa live, explorar as grades curriculares, né, ver o que mais te interessa, e estudar, né, independente de... Às vezes vai que você também ainda não tem o plano de entrar na graduação agora, ou porque não consegue, mas está planejando isso para o futuro, já vai estudando um pouquinho, aproveita esses links aí no slide, e vai pesquisando um pouco sobre as coisas que te interessaram, porque tudo isso vai ser uma bagagem importante para você, tanto dentro da graduação, quanto fora dela, quando você partir para o mercado de trabalho, ou para montar o seu próprio negócio, ou trabalhar de forma autônoma. Existem várias possibilidades quando você está no LAMB da TI, né, e essas são algumas delas, né. E é basicamente isso, assim, tem os meus contatos aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, eu já vou avisando que o meu Instagram é privado, mas se mandar uma mensagem falando que me conheceu por aqui, provavelmente eu já aceite, e também tem o meu e-mail, onde eu posso me comunicar melhor, e dar algumas dicas, né, às vezes anexar o link por rede social, às vezes é um pouco chato, mas eu estou aberta a esses dois canais de comunicação, basta que vocês me informarem no assunto, ou numa mensagem simples. E é isso, obrigada, obrigada aos meninos pelo convite, é uma resposta de mais uma edição do Ifogirl, e é isso aí. Quanto mais meninos na TI, melhor. Obrigada, Nayara. Não sei se tem alguma pergunta, né, vocês fiquem à vontade para perguntar nos comentários, tá. Só a Fabiana Souza, por enquanto, que falou que CC é o melhor curso da UFC. Nós teremos também uma representante hoje do curso de CC aqui também, a Joyce. Bom, agradecemos mais uma vez a Nayara, né, agora nós vamos chamar a Joyce, que é representante do curso de Ciência da Computação, para apresentar um pouquinho sobre o curso. Oi, Joyce. Oi, gente. Oi, Letícia. Oi, pessoal da Live. Eu sou aluna do curso de Ciência da Computação. Estou no novo semestre, no último, e eu vim aqui um pouquinho apresentar para vocês uma noção básica do que seria o curso de Computação, quais são as áreas que a gente pode atuar, quais são as disciplinas que a gente tem durante o curso, como é a ponta do trabalho, o que a gente pode trabalhar. Eu sou aluna do curso de Ciência da Computação, estou no novo semestre, e eu vim falar um pouco para vocês sobre o básico, um pouco, do básico do curso de Ciência da Computação, as áreas em que a gente pode atuar, o modo de trabalho, e também como surgiu, quais são as disciplinas que a gente vê durante o curso. Pode passar a slide. Bom, o Ciência da Computação meio que iniciou com Alan Turing, que a gente considera como o pai da computação. Por quê? Porque Alan Turing, ele acreditava que, ao você mandar comandos a uma máquina, ela poderia solucionar equações e também descriptografar mensagens. Foi quando ele criou uma máquina para decodificar mensagens criptografadas na Segunda Guerra Mundial. Então, é por isso que ele é considerado o pai da computação, porque a iniciativa foi dele. Então, o que é um computador? O computador é uma máquina em que a gente emite comandos através do mouse, do teclado, e ela realiza esses processos de forma que a gente emite esses comandos. Ciência da Computação, ele, a gente também considera como um pai de todos os cursos, do curso da área de TI, porque ele é como se tivesse um pouco de tudo. Ele tem disciplinas que tem em cada curso, mas também tem disciplinas específicas dele. E, durante o decorrer do tempo, houve a necessidade em que o profissional fosse mais qualificado em determinada área, que tivesse uma especialização, um conhecimento aprofundado sobre determinada área, questão, situação. Então, foi aí que foi surgindo os outros cursos, engenharia de software, informação e design digital, que trata da interação do usuário com as ferramentas, com os aplicativos, com as aplicações. Sistemas de informação é voltado para a área da empresa, tem engenharia da computação, que é voltada para a máquina, para o Harvard. Então, foi nessa especificação que foram surgindo os outros cursos. O tempo de duração, o regular é quatro anos, oito semestres, mas pode se estender até 12 semestres, que dá seis anos. Então, você tem esse intervalo para realizar o curso. Pode passar a reslagem. Durante o curso, você tem uma noção básica, você tem uma noção de matemática, onde você vai ter matemática básica, matemática discreta, vai ter probabilidade estatística, tem cálculo, tem também a lógica para a computação. Essas disciplinas também há nos outros cursos. Essa noção de matemática, também há necessidade que você tenha nos outros cursos, somente não design digital. As noções de programação vêm da fundamentação de programação, vêm da programação orientada aos objetos, estrutura de dados, vem do desenvolvimento de software. Então, você tem uma noção de matemática, tem uma noção de programação, para que você possa desenvolver aplicativos, desenvolver sites, aplicações, tenha uma boa base do que seja programação, para que você possa crescer sozinho. não é muito que sozinho, mas TI é uma área que você sempre vai estar aprendendo. Sempre surgem tecnologias novas, sempre surgem linguagens novas, então, é necessário que a gente sempre esteja atualizado. Então, essas disciplinas vão dar uma boa base para você, para que você possa crescer nas outras tecnologias que vêm surgindo. e tem disciplinas específicas de CCC, tem teoria da computação, inteligência artificial, tem copiladores, tem estrutura de dados avançadas, programação funcional, computação gráfica, tudo isso são disciplinas específicas de CCC, eu digo específica porque é obrigatória somente para o curso de CCC. mas isso não quer dizer que se você está em outro curso não possa realizar, pode realizar por meio da disciplina optativa, como disciplina optativa. Então, teoria mesmo da computação, você estuda as máquinas, de Turing, em inteligência artificial, você já inicia já a comprogramar uma boa noção de programação lógica, se é um humano ou um computador que está falando, como o computador pensar como um humano, essas pequenas noções para que você decida a área que você mais se interessa, é a área que você mais tem a fim de dar. Pode passar. Então, as áreas de atuação normalmente são banco de dados que agora está em alta Big Data e vem junto com o Data Science, a Ciência de Dados e que você tem técnicas de análise de dados que são coletados na sociedade para que informações sejam coletadas e que ofereçam um novo serviço ou um anúncio que é aprofundado nos usuários que utilizam esse serviço. Então, tem a área de desenvolvimento em que você pode ser uma desenvolvedora front-end ou back-end ou destaque como a Nayara mesmo já explicou. Vem a área de marketing que você pode trabalhar com a venda de uma aplicação. Desculpa. Vem a área de suporte também que você trabalha com a parte de manter já uma aplicação desenvolvida ou um sistema já desenvolvido e a área também da docência e da pesquisa que também já vamos dizer assim tem uma grande área já é vasto por si mesmo porque você pode pesquisar os mais diversos assuntos. Pode passar. Então, eu concluo essa minha participação com a palavra liberdade. foi o que eu senti ao ingressar em CC porque o curso te dá liberdade tanto na área como você quer atuar se é em desenvolvimento sem pesquisa sem manutenção sem em áreas inovadoras como agora a Big Data na forma como você trabalha também se você pode trabalhar em um laboratório de pesquisa ou dentro ou propriamente na sua casa ali no seu cantinho estudando desenvolvendo então você tem uma vasta você tem várias opções aí tanto na forma de trabalho como na área para atuar da maneira como você queira atuar e eu deixo aí uma dica para vocês que é o filme jogo da imitação que ele relata a vida de Alan Turing como ele teve a ideia da máquina como ele decifrou mensagens na segunda guerra mundial quais foram as dificuldades e o meu contato também o meu Instagram privado mas aceito e qualquer coisa tem o meu e-mail aí para vocês é isso gente eu agradeço a oportunidade do pessoal da organização então eu sempre participo então é isso eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada muito obrigada Joyce nós agradecemos a sua participação a sua oportunidade para participar aqui com a gente hoje e eu também sou do curso de CC né então tudo que a Joyce falou aí eu também estou no meu último ano e é isso gente pesquisem muito antes de escolherem o curso muito obrigada Joyce nada alguma pergunta pessoal vamos ver aqui se tem alguma pergunta até agora nenhuma pergunta ok então bom gente continuando a nossa próxima apresentação é da Maris Angela eu vou pedir desculpas que no começo da live eu falei que ela era do curso de engenharia de computação mas na verdade ela é do curso de engenharia de software eu me confundi então Maris Angela olá Maris Angela tudo bem tudo bem oi pessoal boa tarde meninas sejam bem-vindas mais uma vez né agora eu vou falar só dar umas pinceladas um pouco por cima sobre o curso de engenharia de software alguns temas eu vou passar mais rápido porque é em comum com o sistema de informação também e até a ciência da computação então para iniciar meu nome é Maris Angela eu faço eu estou no sétimo semestre de engenharia de software a minha expectativa era que me formasse esse ano mas por conta do que está acontecendo provavelmente próximo ano a gente consegue regularizar isso e vamos estar se formando né eu e a maioria das minhas colegas que estão aqui hoje se Deus quiser então é isso vamos primeiro pensar mais ou menos como surgiu a engenharia de software só para contextualizar espero que vocês estejam me ouvindo bem é uma área da computação é uma área bem nova bem recente ela surgiu no final da década de 60 por uma necessidade por quê? já existiam os computadores já existiam hardware já existiam sistemas também só que a demanda por esses sistemas foi aumentando ela saiu daquela esfera da guerra da esfera científica além de contemplar a esfera científica passou a contemplar a esfera comercial a esfera financeira então ainda não eram computadores acessíveis para todo mundo não era o computador pessoal um celular como a gente usa hoje mas já eram sistemas que eram mais iam estar sendo mais utilizados então a engenharia de software veio justamente para regularizar e para sistematizar alguns procedimentos tanto no desenvolvimento quanto todo o projeto do software certo? e aí teve uma conferência a conferência de OTAN depois vocês podem pesquisar mais sobre ela que foi lá onde os cientistas da época que já usavam sistemas já usavam softwares para fazer cálculos pesados com software e eles decidiram que precisavam estava tendo essa necessidade por um profissional específico de software um profissional dedicado profissional mesmo para desenvolver esse tipo de sistema sistemas de N formatos para vários objetivos diferentes então basicamente por que que ela engenharia né por que que falar assim do software porque foi uma uma forma de enxergar o software aplicando conceitos da engenharia certo aplicando abordagens sistemáticas disciplinadas e quantitativas para se construir um software bom que desse que alcançasse seus objetivos e que durasse aí durante todo o seu ciclo de vida a utilização e tudo mais certo então a engenharia de software ela vem para investigar os desafios da construção de software e a partir daí oferecer soluções baseadas na engenharia que possam estar essas soluções que possam estar resolvendo esses problemas então a engenharia de software ela traz técnicas metodologias frameworks e ferramentas também que são utilizados em todo o processo da construção de um software não só da parte de desenvolver o código mas também de principalmente projetar o código manter o código testar o código e o código tem que resolver um problema certo pode passar o slide por favor pronto agora vamos falar rapidinho sobre o curso em si lá na UF 100 Xadá a gente tem esse curso e ele é oferecido com tempo mínimo um tempo hábil um tempo bom de quatro anos ou seja oito semestres claro dependendo do aluno pode ser que ele demore mais para se formar ou então acontecer alguma coisa como está acontecendo agora mas esse é o tempo do curso certo então é um tempo ótimo a gente não fica ansioso durante o curso a gente sempre tem uma boa grade para seguir a gente está sempre se desenvolvendo aprendendo bastante na universidade e também ela é um digamos que na universidade ela nos dá um caminho para a gente seguir sozinho eu vou até falar mais sobre isso no final as disciplinas pode passar o slide obrigada as disciplinas eu separei aqui entre três principais digamos nichos que as disciplinas elas abrangem primeiro tem essa primeira coluna essa coluna maior é a parte de programação então na parte de construção do software no nosso curso tem essas disciplinas obrigatórias que a gente aprende paradigmas diferentes os mais usados no caso paradigmas e linguagem de programação também a gente vê então tem fundamento de programação que a gente já começa vendo essa cadeira que é para ter uma noção para quem nunca programou na vida aí tem o paradigma que é a orientação ao objeto e também vai permear por toda a construção do software tanto para ter noções básicas como isso é uma cadeira que não envolve tanto código mas a gente precisa dela para poder tomar decisões no código e escolher estruturas de dados para fazer a troca de informação no código certo e também tem um paradigma paradigma não tem um tipo tem dois tipos de desenvolvimento que a gente vê que é para web e para sistemas móveis e você pode fazer outras cadeiras optativas também que podem estar contemplando outras outras visões da codificação outros paradigmas como programação funcional programação concorrente são outras formas de programar que você pode estar estudando se aperfeiçoando para sair da faculdade já com essa noção ou para durante a faculdade já ir desenvolvendo algum projeto com essa noção nesse paradigma certo a gente também tem cadeiras de computação em si como arquitetura de computadores sistemas operacionais redes de computadores certo aí nessa outra coluna a gente tem várias cadeiras específicas da engenharia de software como eu falei para vocês a engenharia de software ela é composta por atividades é isso que torna a engenharia de software uma profissão diferente diferenciada no ramo dela por exemplo a pessoa que o engenheiro de software ela é engenheira de software é uma pessoa que pode projetar que vai lidar com o conceito definição e a gestão do projeto trabalhar com requisitos que é na engenharia de requisitos certo aí aqui tem várias cadeiras que permeiam todo o processo da construção de um software processo de software requisitos qualidade muito importante interação com o computador então aí vocês podem ver vários tem até empreendedorismo também gestão de projetos essas cadeiras eu acho bem parecido com a com a temática do curso de ciências ou sistemas de formação mas a gente também tem umas pinceladas desses temas no nosso curso como obrigatório pra gente sair de lá com essa noção também e também temos uma base de matemática no caso a gente não tem cálculo na nossa grade mas a gente a gente vê matemática básica matemática discreta lógica para computação probabilidade estatística e também um pouquinho de cálculo assim de matemática na introdução à computação então assim a gente basicamente só precisa dessas cadeiras de matemática mas se o aluno quisesse especializar mais em cálculo pra utilizar em algum projeto específico pra isso ele pode estar fazendo alguma cadeira optativa que seja de cálculo certo? não tem problema essas aqui são as cadeiras obrigatórias do curso e essas cadeiras são muito importantes essa base matemática pra gente começar a pensar no código com uma sequência lógica e também pra gente conseguir tomar decisões no código decisões que você pensa como a informação vai entrar passar por aquele sistema e como ela vai sair então esse pensamento lógico é muito importante pra gente não ter problemas com o código pra gente não ter problemas de retrabalho pra gente não jogar fora o nosso trabalho entendeu? então a gente precisa projetar bem isso tem uma noção muito boa de lógica pra quando for codificar a gente não perder tanto tempo nisso pensando porque já foi pensado antes é basicamente pra isso que o engenheiro de software tá no mercado é pra projetar as coisas e também pra codificar obviamente pode passar por favor o slide estamos entrando aqui no penúltimo no penúltimo slide e não menos importante porque assim é aqui é onde surge a maioria das dúvidas o que é que o engenheiro de software faz o que é que a engenheira de software faz o que a gente pode fazer quando se formar ou durante a graduação então assim a gente não tem uma resposta uma resposta exata sabe sobre essa pergunta a gente não tem uma resposta muito definida mas tem várias sub-áreas dentro da engenharia de software que você pode estar atuando como engenheiro de software nenhuma é menos importante que a outra pelo contrário cada uma vai resolver o problema pela sua perspectiva e vai ser parte da resolução ou seja nenhuma dessas fases aqui nenhuma dessas sub-áreas ela resolve o problema por si só ela cumpre uma etapa para a resolução desse problema então basicamente o que você vai fazer como engenheira de software é resolver problemas eu vou falar para vocês uma coisa que eu escuto muito no curso de várias professoras e tudo mais que é sobre os problemas que a gente pode resolver com soluções de software e às vezes o cliente ele não ele está com problema ele acha que precisa de um sistema mas de repente ele não precisa do sistema então a gente como engenheira de software também tem essa missão de entender o cliente de conhecer a realidade dele conhecer o problema dele e a partir daí pensar bom realmente ele precisa ou não de um sistema a partir do momento que você junto com o seu cliente chegam a essa conclusão vocês vão descobrir uma forma de bolar uma solução de software por que eu digo vocês não só a engenheira de software porque o cliente faz parte dessa solução essa solução é para ele é para os usuários nessa solução e também para o dono do produto ou seja tem que atender as expectativas de todos os stakeholders que a gente chama que são as pessoas que vão usar os sistemas então a engenharia de software ela permeia por todas essas etapas da construção de um software não só de programar não só de codificar a intenção é que esse momento da codificação ele seja restrito especificamente para as tecnologias para a aplicação das tecnologias no código ou seja tudo já tenha sido projetado antes pela equipe de requisitos de arquitetura então vamos lá nas áreas de atuação a engenheira de software ela pode trabalhar na engenharia de requisitos certo você dependendo da empresa dependendo do problema ou do projeto você pode estar trabalhando nessa área você pode também estar trabalhando na área de arquitetura de software essa parte de arquitetura é a parte que você vai projetar você vai escolher as tecnologias que vão ser utilizadas para resolver esse problema com o software então as tecnologias que o software vai implementar para resolver o problema isso vai depender de muitos fatores então na faculdade a gente vê uma teoria sobre isso uma base boa mas a gente tem a noção de que na vida real a gente vai se deparar com problemas que não foram pensados ou que precisam ser adaptados para a realidade do cliente até é legal fazer uma observação aqui uma das palavras que tem mais no curso da engenharia de software é a palavra depende porque tudo depende tudo depende da situação tudo depende do contexto do cliente tudo depende das condições das possibilidades do momento enfim são N fatores na engenharia de software muitas vezes a gente não tem uma resposta exata para as coisas mas a gente busca essa exatidão a gente busca essa perfeição que não é alcançada exatamente mas a gente fica próximo disso justamente por tomar muito cuidado com todas as fases da construção de um software seguindo em frente nas áreas de atuação a engenheira de software eu, você que vai se formar como engenheira de software a gente pode trabalhar também na parte de processos de software que é o controle do ciclo de vida do software certo? esse controle se dá pela forma como o software vai ser desenvolvido tudo inclusive tem as metodologias ágeis que são bastante utilizadas hoje em dia mas a gente também costuma dizer que não existe bala de prata não existe uma solução mágica para isso ou seja o processo também vai depender bastante da realidade e da natureza do problema certo? aí você também pode trabalhar como gestão de projetos de software você pode você vai ter uma noção bem geral do projeto e você vai gerenciar os recursos que esse projeto vai requerir principalmente recurso humano recurso de tecnologia recurso de tudo certo? também obviamente você pode trabalhar com desenvolvimento de sistemas ou seja implementação codificação inclusive é muito importante que o engenheiro de software tenha uma noção sobre realmente codificação certo? algumas empresas elas requerem por exemplo o Google que os engenheiros de software na verdade eles não contratam programadores eles basicamente contratam engenheiros de software mas que saibam programar mesmo e aí ele vai atuar em todas as áreas em qualquer área o engenheiro de software vai poder atuar lá dentro da empresa então ele vai ser multitarefa não ao mesmo tempo mas ele vai poder dar palpite ele vai poder opinar ele vai poder resolver problemas em todas as áreas de desenvolvimento dos sistemas certo? outra coisa testes de software que é a parte de qualidade que é a questão de garantir que os requisitos que foram especificados os requisitos tanto os funcionais como os não funcionais que vocês podem estar se aprofundando nisso depois que eles sejam completos que eles sejam atendidos pelo sistema ou seja o sistema realmente implemente e traga essa solução como o cliente pediu na parte de requisitos na engenharia de requisitos que foi feito com aquele cliente e foi totalmente desenvolvida então a engenheira de software ela pode trabalhar escrevendo testes e também aplicando e relatando esses testes certo? manutenção e evolução de sistemas outra parte que a que a engenharia de software ela ela entra bastante que ela na verdade é bem pensada para isso também que é na parte de se preocupar em corrigir em evoluir em dar melhorias para o sistema certo? então não é porque o sistema está funcionando ok agora que ele vai ser esquecido não o sistema ele pode passar por um processo de evolução durante toda a vida certo? alguns sistemas eles simplesmente não morrem eles estão sempre evoluindo claro como eu já disse vai depender bastante da natureza do problema da natureza do sistema para onde ele vai ser onde ele vai ser utilizado e para que o motivo e agora é qualidade de software que eu falei na parte de teste que é garantir que tudo que o cliente pediu está sendo feito da melhor maneira possível e também com questão dos recursos recursos bem utilizados basicamente é isso que eu queria falar para vocês uma mensagem final que eu gostaria de falar sobre a engenharia de software é que ela a intenção dela é que você tem uma visão muito boa muito boa do todo de todo o projeto de todo o sistema certo? uma visão ampla do projeto e do produto final que é o próprio software a partir do momento que você está desenvolvendo você pode fazer parte de qualquer uma dessas etapas do desenvolvimento qualquer uma dessas sub-áreas da engenharia de software outra pergunta também que algumas pessoas me fazem e vocês podem estar em dúvida tem como ser engenheiro de software ou aplicar engenharia de software sem ser engenheiro de software sem ter se formado nessa faculdade? a resposta é que sim porque a partir do momento que você aplica as atividades da engenharia de software que eu falei aqui para vocês a partir do momento você já está aplicando a engenharia de software é tanto que todos os cursos que tem programação lá no nosso campus basicamente todos tem os professores tentam passar essa noção de engenharia de software para todos os cursos por quê? inclusive tem uma cadeira só para isso uma cadeira optativa porque isso é muito importante independente do curso que você está fazendo se você for desenvolver software é muito importante é necessário que seja feito de forma profissional isso é o que diferencia bastante muitas vezes profissionais de TI que nunca se preocuparam em pesquisar sobre as atividades da engenharia de software e aquelas pessoas que estão preocupadas com isso mas hoje em dia eu me arrisco a dizer que a maioria dos desenvolvedores eles já aplicam princípios da engenharia de software mesmo sem saber mas é claro que se eles se profissionalizassem se eles for atrás pesquisar e ter certeza que estão aplicando e ver também eles vão perceber a produtividade aumentando vão perceber muitas melhorias no processo de desenvolvimento e também menos gastos menos prejuízos na questão de desenvolver e tudo mais e agora uma mensagem final para as meninas para as meninas da TI para as meninas que querem entrar na TI eu só quero dizer que essa área como todas as outras é uma área muito promissora é uma área promissora é uma área que lhe acolhe é uma área que te dá criatividade te dá liberdade para você fazer o que você achar que se identifica certo você pode escolher eu particularmente gosto dessa área porque é uma área que me permite trabalhar junto com outras profissões porque para mim TI é uma ferramenta para outras profissões também melhorarem seu trabalho então eu acho que você pode desenvolver projetos com diversas plataformas de diversas áreas áreas da saúde área do ensino então você pode ter conhecimento sobre essas áreas ao longo da vida que você vai adquirindo pelos projetos que você vai desenvolvendo então eu quero deixar uma mensagem para vocês não desistirem dos sonhos de vocês para vocês pesquisarem irem atrás se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre engenharia de software vocês podem falar comigo tem os meus links aqui e também tem esse livro aí que eu deixei engenharia de software moderna que ele tem um link que esse link está aberto é um link HTML tá é só clicar nesse livro ou se vocês quiserem a gente manda aqui nos comentários é só é um HTML que você vê vários dessas áreas que eu falei sobre a engenharia de software ele foi feito pelo professor Marco Túlio da UFMG e ele também é base para muitos professores na questão do curso de engenharia de software como eu digo base porque a gente sempre precisa estar pesquisando mais e indo atrás das fontes né então aprendam comecem logo a pesquisar aprender a aprender sozinhas né a pesquisar as coisas por si e é isso é eu quero agradecer para você por vocês terem me chamado para falar um pouco sobre engenharia de software parabenizar pelo evento que é muito importante e é isso pessoal que vocês aí possam aproveitar e ter a gente nós agradecemos para participar da disciplina de desigualdade para participar e para participar e para participar então obrigada e a gente nos comentários a Vanusa Maria perguntou se disciplina de desenvolvimento de jogos posso lembrar? sim sim tem tem essa disciplina é uma disciplina optativa e qualquer curso que esteja fazendo lá no campo de fichadá pode fazer essa disciplina certo? não é não precisa ser engenharia de software mas existe essa disciplina e ela é ótima é outra a Mariana 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 de Souza falou que queria convencer isso né mas já está na reta final de qual? alguém alguém está na reta final de qual? de SI se chama de formação certo Oi Mari então um conselho que eu te dou é você seguir seu coração basicamente e ver tudo que você já trilhou no seu curso com certeza por você gostar de engenharia de software você deve ter seguido bastante nessa linha mas é se chama de complemento vocês estão me ouvindo pessoal? sim pronto então é basicamente para a Mariana ela ela verificar o que ela já aprendeu de engenharia de software no curso dela porque assim se ela quer ser uma engenharia de software e se ela está de repente tendo alguma dificuldade em trocar de curso ou está em dúvida ela pode ainda como eu falei ser uma engenharia de software sem necessariamente fazer o curso de engenharia de software certo? mas se ela quiser esse diploma ainda está em tempo dela trocar sim e com certeza aproveitar muitas cadeiras porque é tanto que tem muitas coisas no meu curso que eu não falei porque a Mayara já falou de SI porque é incomum a partir de programação ela explicou muito bem então assim muita coisa ela vai poder aproveitar o conhecimento também que é muito valioso inclusive na parte cálculo e tudo mais e mas se ela não quiser mudar se ela não puder mudar ela pode ainda ser uma engenharia de software com a formação em sistema de formação tranquilamente e desenvolver em qualquer uma dessas áreas que eu falei trabalhar em qualquer uma dessas áreas que eu falei sim tem que ver a viabilidade às vezes a Maria citou um ponto muito importante se fosse no campus eu iria orientar procurar coordenador do curso mas mesmo sendo lá no campus é importante se tiver essa disponibilidade da pessoa que é coordenadora do curso também conversar quem sabe às vezes uma reunião com as coordenações dos dois cursos e ver o que pode ser possível fazer ou tentar uma transferência às vezes de curso nas universidades geralmente tem abrir editais para você mudar de curso mesmo já estando em um não necessariamente você precisaria fazer o o seguinte orientar um pouco melhor também para você alcançar o que você deseja de fato até porque eles vão poder analisar melhor quais são as disciplinas que vão ser aproveitadas e quais elas vão precisar quais elas ela vai precisar fazer pronto temos outra pergunta a próxima pergunta é da Mariana Araújo ela pergunta que para quem quer seguir em data science seria uma boa fazer S ou não o curso parece ser muito voltado para desenvolvimento eu não assim sobre data science na verdade eu acho que se você estiver em qualquer curso da área da TI você pode seguir para esse ramo sim é um ramo bem promissor inclusive como a acho que a Joice que falou Big Data data science está bem relacionado então se você já estiver cursando algum curso você não precisa trocar de curso mas se você quiser tudo bem você pode fazer isso mas para especificamente para esse objetivo de data science não necessariamente precisa trocar o curso ou não vai interferir ou melhorar tanto mais para esse tipo de estudo que é bem específico você pode ser um profissional em data science ao meu ver cursando qualquer curso da TI que vai te levar para a programação e vai te introduzir nesse mundo se as meninas querem complementar se alguma de vocês já tiverem feito alguma coisa em data science também que possa melhorar aqui essa resposta podem falar vamos dizer assim através das disciplinas optativas dentro da universidade no campo de Quixadá a gente tem aprendizado de máquina a gente tem mineração de dados então isso vai introduzir introduzir lá essa área de data science mas não necessariamente ela precisa fazer CC os cursos no campo de Quixadá a base de programação como eu falei é da liberdade para escolher a área que você quer atuar então é meio que cada um tem essa especificidade mas mesmo que você goste de outra área através das disciplinas optativas você pode ter um pouco mais de conhecimento e atuar naquela área que lhe interessa Sim muito obrigada Maris Angela por ter apresentado aí o curso foi muito enriquecedor o dia de hoje aprender sobre três cursos nesse primeiro momento aprender sobre os três cursos que são ofertados aqui na Universidade Federal do Ceará no campo de Quixadá no próximo bloco vamos aprender sobre os outros três então eu quero agradecer também as 31 pessoas que estão aqui na live nos assistindo agora obrigada a vocês e meninas eu queria saber aqui queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foram os primeiros dias de vocês no nosso campus né já que eu me pronunciei né nossa primeiro que especificamente eu não sei nadar né não estou recebendo para essa publi mas é realmente um lugar incrível a gente tem o privilégio de ter uma estrutura muito boa eu já entrei em outras universidades antes antes da UFC no campus Quixadá inclusive na UFC Sobral e assim na época que eu entrei foi feita a semana zero então isso foi muito interessante para ter um acolhimento inicial a gente tem o privilégio de ficar do campus localizado num lugar muito bonito então a gente é repleto de paisagem natural e dentro do campus também é um acolhimento muito grande os grupos de bolsistas do campus como o próprio PES que realiza o InfoGirl e diversos outros projetos o PES SE o PAS e diversas bolsas o POA desculpa se eu esquecer de citar o RUN o nosso campus ele sempre tenta as pessoas do nosso campus sempre tentam dar suporte a todo mundo que entra e a todo mundo que está lá principalmente as pessoas que estão chegando esse suporte é maior ainda obviamente é preciso você ter a astúcia de se conectar às redes do campus para ficar informado sobre ações desses grupos para você poder ter notícia chegar até você essa informação mas é um lugar muito bom foram ótimos os primeiros dias logicamente você fica nervosa você tem aquela sensação de Deus um local novo no caso para mim que não nasce aqui e mesmo para quem nasce um ambiente novo e assim teria ficado mais feliz ainda se tivesse encontrado mais mulheres nos corredores nos meus primeiros dias isso vem crescendo um pouco mais principalmente relacionado ao curso de DD que ainda vai ser apresentado mas muito me alegria se as meninas que entrassem a partir do próximo ano por exemplo nos seus primeiros dias também encontrassem mais meninos e assim pudesse ter mais referências de amizade feminina no ambiente de ETI mas sem dúvidas uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida foi engraçar no campus de Quixadá Oi Joyce fala aí você agora eu complemento a Nayara também foi uma ótima escolha o campus de Quixadá eu não conhecia então eu fui nas cegas mesmo e particularmente adorei fui muito bem recebida os professores são ótimos a gente realmente se sente acolhida os programas que existem no campus o programa PET a assistência também tem o auxílio moradia tem bolsa de iniciação acadêmica e também tem eventos que não contribuem só para sua formação acadêmica para o conhecimento científico mas também para o crescimento crítico também como ser humano e eu acho isso bem interessante através das células do passe e eu particularmente me sinto bem acolhida é um campus que tem uma vastidão de conhecimento mas você se sente assim bem íntima bem acolhida como se fosse uma família mesmo então é foi uma ótima escolha Mário eu queria só contar com meus colegas basicamente a UFC em si é uma mãe eu acho tem essa sensação sempre me assustavam quando me falavam sobre o ensino superior e eu ficava com medo de ficar sozinha de me sentir desamparada de não ter amigos de não ter nenhum amparo sabe porque eu já sabia o que eu ia fazer em outra cidade porque minha família aqui na minha família na minha cidade não tem uma faculdade assim então basicamente eu me senti em casa eu amei o campus em si ele é muito aconchegante muito acolhedor eu acho que é o melhor campus que Deus poderia preparar pra mim e a UFC ela não te deixa sozinha a UFC eu digo assim as pessoas mesmo porque além do nosso campus ser privilegiado por só TTI lá então qualquer pessoa que você esbarrar no corredor vai poder falar com você sobre programação sobre PUP que é a primeira cadeira a gente tem muita dificuldade então isso é muito bacana porque a gente não se sente perdido sempre vai ter uma pessoa com algo em comum com você com algum problema com alguma reclamação ou então alguém que vai ter passado por aquilo já e vai poder te dar uma assistência porque eu nunca às vezes vi pessoas que eu não conhecia lá que me viram principalmente as meninas que por exemplo viviam no banheiro às vezes eu estava passando mal alguma coisa e me ajudavam sem nem me conhecer ou no corredor então eu também procuro fazer isso com todo mundo independente já no momento eu estou como monitora de engenharia de software e algumas pessoas me procuram para falar sobre o curso às vezes querem trocar de curso e me perguntam se vale a pena o que é que eu acho eu sou muito apaixonada pelo meu curso então eu sou suspeita mas se alguém que não estuda na UFC ainda me perguntar se eu aconselho para lá para fazer TI eu digo que sim porque eu acho que é o melhor lugar possível então qualquer pessoa que queira conhecer o campus está convidada para quando a gente puder se reencontrar as pessoas possam ir lá e vocês vão se sentir realmente vão se sentir uma paz e vão se sentir em casa ao mesmo tempo e nunca vão estar sozinhos sabe é isso qualquer portinha que você bater lá nos corredores alguém vai poder te atender e vai te dar um direcionamento ou vai te ajudar se a pessoa souber o que fazer por você é isso sim sem contar que os professores eles são muito acessíveis eles recebem a gente muito bem quando a gente tem alguma dúvida a gente vai procurar os professores e eles recebem muito bem e estão disponíveis para tirar nossas dúvidas para conversar eu também gostei muito da minha escolha de campus eu fiquei muito em dúvida entre russos e que chá dá mas escolhi o certo e temos uma pergunta aqui do Wilton Silva qual o melhor conselho para quem quer trocar de curso na UFC exemplo sair de rede de computadores e ir para a SI eu vou voltar no ponto de que eu iria primeiro além de se você chegou nessa decisão né ou nessa vontade com certeza você já está olhando um pouco sobre o outro curso então eu vou apontar novamente a questão da importância das coordenações de curso eles são muito familiarizados com questões que nós alunos temos que estão nessas posições eu ultimamente e ao longo também da minha graduação precisei de muito suporte seja para incluir disciplina ou algum outro problema que desse durante a correção de nota alguma coisa assim sempre eu entro em contato com a minha coordenação de curso e consigo através de uma conversa com eles com a minha coordenação de curso no caso que é a professora Tânia ter uma orientação melhor então assim se você chegou nessa decisão primeiro ponto que você tem que fazer na minha opinião é buscar formação porque já está mais atentuado com lidar com isso lógico que é super válido também se você conhecer alguém ou postar num grupo do campus mesmo assim alguém já mudou de redes pelo curso X vai ser interessante conversar com uma pessoa que já passou por isso na perspectiva de aluno também né que é uma coisa importante afinal de contas é a que você está mas quanto a questão de conseguir migrar para o curso mesmo eu aconselho muito falar com a coordenação de curso porque tanto com a coordenação de curso atual quanto com a que você pretende migrar você vai ter melhores alternativas que eles vão poder estar te dando e um suporte também para estar te ajudando nessa migração de curso se falar que as coordenações dos cursos da UFC que te dá elas são super atenciosas com os alunos elas estão sempre presentes nos cursos né e aí mande e-mail mande e-mail que você vai ser atendido estão as atividades da Secretaria Acadêmica e coordenações de curso estão funcionando do campus que te dá todo mundo está atendendo remotamente eu falo isso por experiência própria recentemente precisei de um suporte da coordenação do meu curso e eu tive ele completamente e continuo tendo até porque a coordenação do curso se colocou à disponibilidade caso eu tenha alguma outra questão ou algo para resolver então assim procurem procurem quem pode dar suporte a vocês e nesse caso migrar de curso na questão técnica para mudar de curso são as coordenações na questão de vivência uma pessoa que já passou por isso um aluno ou uma aluna sim então gente muito obrigada meninas muito obrigada pela disponibilidade de vocês o professor Domingos falou que é fã da Carly Lani somos somos isso mesmo muito obrigada meninas vocês foram essenciais para o nosso evento acontecer aqui obrigada aos trintos espectadores que estão aqui nos assistindo você acabou de assistir o primeiro bloco do Papo com Elas no Infogel 2020 online você pode clicar no vídeo de cima e conferir a segunda parte sobre os cursos de design digital engenharia de computação e rede de computadores ou opção abaixo onde encontrará a playlist com todos os vídeos do evento do evento Obrigado.